Meu povo, aquela ali é a Cristina. Nós estamos vindo do Toré. Aqui é descendo pra Terra Nova. E aqui é subindo pra pegar a pista pra ir pra Canabrava, pro posto. Pega a BR. É por aqui que eu vou fazer caminhada pra Bando Posto quando eu vou comprar álcool, quando eu deixar vocês. E aqui nós vamos descendo pra nossa rua. Nossa rua principal. Aqui nós vamos descendo. E essa é a Ana que vai descendo. A Ana já vem do Toré. Pronto, e a Ana vem o tipo. Deixa eu pegar a mão de cima, deixa eu preparar aqui. Ah. Eu já ia preparar aqui. Pronto, eu já vi. Mais outra moto. Caminho, vacinho, bote. Eu ia dar a cor e ela não. Bora, 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 bora nesse escuro que ninguém tá nem vendo você aí mesmo. Bora, bora. Bora, 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 bora. Já vai dar nove horas. Ainda pode jantar. Ixi. Opa. Opa. Vamos que vamos, minha gente. O copo ainda ficou, ainda vai ter os arroz doce, ainda vai ter os cachorro quente, os pastéis, os mi assados. Oxê. Ainda vai ser tudo isso, mas vamos embora. Já está tarde. Já é tarde. O lugar aí não veio. E eu tô preocupada com ele, eu tô em casa do Toré e não tratando. A gente viu só filmar o Toré um pouquinho pra mostrar pra vocês, mas a gente já... Quando estiver lá no posto, vai filmar mais direitinho. Já filmamos, agora vamos embora. Quando estiver lá no polo. No polo baixo. Ó, Larissa, você queria ver o Toré? A gente viemos filmar pra você ver, né? Que você tava querendo ver. Espero que você assista, comente e compartilhe também. Viu, meu povo? Viu, fofinho de Deus? Queremos agradecer as pessoas que estão chegando. Sejam todas bem-vindas. E obrigado àquelas que já estão. Que permaneçam, compartilhem. Que mais pessoas venham se inscrever. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Na paz do Senhor. Mande like, mande like. Curte, comente e mande like. Boa noite.